E aí pessoal consegui pegar mais duas notas de 200 pessoal e resolvi gravar esse vídeo para vocês aí para mostrar alguns alguns detalhes para vocês para você já não pegar nota falsa entendeu e felizmente acabar perdendo 200 reais né porque o valorzinho até um valor bom né então resolvi gravar esse vídeo para vocês pessoal vão te mostrar aí e essa faixinha aqui ó a faixa aqui é colorida e só aparece na luz 200 então tem que colocar na direção da luz aí vou mostrar para vocês aqui ó de frente aqui ó não olhar daqui ó é não só aparece os 200 na luz quando eu coloco aqui para baixo ó não tem como não tem como ver os 200 então você colocando na luz aqui ó você vai ver que dá para ver os 200 ó e logo em seguida tem a carinha do logo do novo guará né e tem os 200 logo embaixo e deu logo embaixo uns 200 tem a três faixinha né que se colocar uma em cima da faixinha você vai ver e dá para sentir a mesma assim as três as faixinhas que tem aqui né se virando ao outro lado tem o tem a lista do banco central você vê também cima do rosto do lobo guará tem a faixinha do banco central e logo em seguida tem a rosto do lobo guará e abaixo essa 200 também fica desaparecido quando ele tá no escuro então se olhando aqui você vai ver também os 200 né aparecendo os 200 então aí para dar uma força aí para vocês aí né do meu canal aí que sempre tá curtindo tá compartilhando meus vídeos aí né e aqui tá o lobo guará ó bom então pessoal tô mostrando para vocês aí para vocês não ser enganado né porque eu se você perde 200 reais é um prejuízo é grande né então toda uma força para vocês aí ó você e também tem um detalhe aqui ó aqui nas pontas aqui tem umas folhagens as folhagens aqui nas pontas né e ela se torna como se fosse um quebra-cabeça uma completa a outra não vai dar para mostrar direito aí uma completa a outra aqui ó se encaixa a direitinha uma folhagem completa a outra como se fosse um quebra-cabeça então pessoal então é isso aí pessoal e eu quero fazer mais ou menos até o final do ano uma meta de dois mil reais né porque essa nota de 200 reais ela é muito difícil de pegar né então quero gravar alguns vídeos aí com essas notas aí as notas que for pegando eu vou gravando vídeo para vocês aí falou pessoal então eu muito obrigado aí por todos né ter compartilhado os vídeos aí e compartilhado escrito no meu canal né muito obrigado aí por tudo aí tá continua aí ajudando a mim compartilhar esses vídeo aí né e aí um ajudando o outro aí né vocês me ajudam eu ajudo vocês e a gente vai tocar no barco aí falou gente muito obrigado aí tchau tchau